Não sei bem porquê Fui gostar tanto assim Gosto de ter, sentir seu estilo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal A alegria do pecado às vezes Toma conta de mim E é tão bom não ser divino Como se for a brincadeira de roda Jogo do trabalho na dança das mãos Suor dos povos, a dança das mãos Nossos destinos, desde meninos E nos dão-se as mãos Nossos destinos De pequenininho Coração, vem aí se solte Vou levar você pra outra dimensão Só natural, vou sobreviver de amor Seja ela como for Mas é preciso viver E viver Não é brincadeira não